É o meu primeiro vídeo, sem ser músicas, só ponho músicas de anano. É, ué. Mas é o meu primeiro vídeo, pá, até me habituar, está estranho. Mas a gente vai lá, estou aqui com um pau de selfie muito tamanhoso. Isto aqui está no chão. O guia turístico é um profissional habilitado para guiar visitantes por roteiros turísticos. Oi, fugiu aqui da lomba. O que é que vamos fazer hoje, nesta noite? Não sei. É assim. Tenho pouca bateria, estou a gravar com o telemóvel. Tenho pouca bateria. Qualidade não deve estar grande coisa. Ó, uma bota! O que é que vamos fazer hoje? Ainda não sei. Vou decidindo. Vou gravando e vou decidindo. Estarão capazes de ir agora à pista de anão. Você está maluco, meu irmão? Silêncio. Não há abelhas na rua. Bom, já apareceu um... sei lá o que é que apareceu com isto na mão. Eu sei lá. Eu sei lá. Se é os chineiros ou se é o... Olha, agora onde é que eu vou? Vou às bombas. Mexer os pneus, se calhar. Vocês estão a falar muito abaixinho? Eu estou a falar muito alto. Estou a falar muito abaixinho. Ah pá, está lá um táxi. Olha, eu vou até aqui ó. Até aqui assim, vou dar aqui uma voltita. Alguma pessoa também vai melhorando aí com o passar do tempo. Eu peguei na bicicleta por aqui. Não foi só para gravar, para andar. Mas hoje é aquele dia em que eu peguei na bicicleta sem destino. Ai destino, ai destino. Vamos aqui ao mercado. Vamos aqui ao mercado. Lomba, lomba, lomba. Mista bombástica. Mista fantástica. Lomba, lomba. Isto minha vai dar uma porcaria. Claro que eu quero ir para vocês. E não há aqui ninguém. Pá, cada vez que eu venho aqui apetece-me um pipo. Então. Eu estou... Nada mais, nada menos, do que na pã-melhosa da Sé. É a terra do Toninho. Eu estou a ver com a palma. Vou meter gás óleo. Epá, sim. Vocês ouviram bem. Este gajo disse gás óleo. Vou meter gás óleo. Vou meter gás óleo. Quem é que achaste o depósito com 4 litros? Epá. 4 litros. Olha, vou dar agora aos pneus. Que bem preciso. Já agora, quem me quiser comprar a bike está aí. Uma esmaltina. Isto é bom pá. Vou buscar o pão. E com amortecedores de plástico. Estás bem, man? Aspirador. Self-service. 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 Aspirador. Apagar, man. Apagar. Está a querer aspirar umas de borla. Não dá. Para o verão há coisa triste. Um ou dois euros. Um ou dois euros. Pá, sabes qual é que é? Oh máquina, é o seguinte. Para um gajo não há dinheiro. E um ou dois euros. Fazem diferença não justamente de um gajo pá. Olha, ficas assim com estes carretos assim todos. Todes coisas pá. Oh. Jesus Christ. Bem, vou encher os pneus então. Vou deixar de me ver um fixe. Vocês já não me viam fixe então. Agora pá. É lá que eu tenho que pousar. Como é que eu vou fazer isso? Sem nos deixar cair. Poxou. 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 Pá, mas as pneus estão boas. Mãe. O que é? Você está falando sério? Não, não, não. Aí, rapaz. Os pneus estão bons. Poxou. O que eu posso é lavar os dentes. Poxou. 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 Vai começar a vir aí e vai tomar os dentes aí. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Lembre-se de uma coisa. Dica do Silvinho. Usem as coisas, mas deixem sempre como está. Caso estivesse mal, não deixem mal, não é? Ponham isso aí bem. Mas vocês podem ver que está aí tudo finório. Epa, não dá para ver nada. Sabem o que mais? Não sei o que é que eu vou gravar. Estou à turma. Só sei que esta luz me favorece. A mim não, ao vídeo. Eia, como caralho, vocês podem... Bem, se 3 euros não era nada... É o que há disso. Mas quem é que... Também quem é que põe aí 4 litros? Está bem, mas... Digam-me também... Quem é que gasta 126 paus? 126 euros. Comecei a abrir umas bombas, vocês vão ver. Como é que um gajo começa a ganhar dinheiro. Nisto tudo, já não sei as horas. Mas eu não me perco. Eu aqui não me perco. Achei em Coimbra. Mas eu sou de cá. Sou da Pambi. Da Pambiosa. Olha o pessoal que está aí da Pambiosa. Tu deixares nos comentários. Sou da Pambiosa. Sou da Pambiosa. Sou da Pambiosa. Tu queres saber isto? Estás da Pambiosa. Não deixares o teu comentário. Será que isso vai acontecer? Irineu! Você não sabe nem eu! Nada. Queres por um bom? Livre arbítrio. Livre arbítrio. O que trabalha esta noite? Também não é o meu horário. Ai, se pia-se agora um carro, Gonçalinho. Ai, Gonçalinho. Se pia-se agora um carro. Ah, mas eu curto fazer estes vídeos. Eu assim, por que não? Tenho uma câmera. Tenho os brincos. Tenho o style. Tenho os brincos. Tenho o style. Não tenho. Começarei a gravar. Pá, também não sei que sugestões vocês me davam para vídeos. Se é que há alguma. Mas há. Beleza? Estou a subir isto com a mão. Não é porque eu seja coxo, não é? Não é porque... Não é porque eu seja coxo, não é? Pá, estou cansado. Não montei-me na bike para nada. Ah, mas porquê que eu estou a gravar assim? Pá, porque se eu for a subir, a bicicleta já não teria assim umas mudanças muito fixe. Normal. Eu com as duas mãos ali. Já tenho que puxar. Ora, imaginem subir esta rampa aí. Vou-vos mostrar a rampa. Ora, imaginem subir isto tudo aqui. E... Pouco coisa, não é? Vocês perceberam tudo? Eu falo muito com coisas e coisas e... Olha, é estranho falar assim para a câmara. Mas eu vou-me habituando. Eu tinha que ir virando sempre o telemóvel para ver quanto tempo é que vai. E só grava 10 minutos e depois para. Pronto, já cheguei aqui à minha... À minha não. Isso que não é de ninguém. É de todos, não é? Cheguei aqui ao bairro. Ao meu bairro. Pessoal, é o seguinte. Reparei agora na edição do vídeo. Que a câmara ficou sem bateria. Porque cortou o resto do vídeo. Diz, Luana. Anda cá, anda. Porque cortou o resto do vídeo. Então, pá. Vi-me aqui despedir de vocês. Espero que tenham gostado. Espero que se tenham divertido. Se gostarem, já sabem. Partilhem por aí. Pelos amigos, pela família. Por quem vocês acham que vai a gostar do vídeo. E é isso. Deixem sugestões de novos vídeos. Também comecei agora nisto. Não sei se vocês gostam deste tipo de conteúdo. Se não, digam aí o que é que acham. E pronto, é isso. Até ao próximo vídeo. Sejam felizes. Beijinho. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Sou homem, puta. Governo. Não estou... Ah! Ah! Ah!